Oi, gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje nós vamos testar o meu primeiro press kit que eu recebi, gente, da Ruby Rose lá na Beauty Fair, gente, olha! E além disso, nós vamos fazer uma make, migas, colorida pro Natal, então, vamos lá! Bom, gente, a Ruby Rose me deu esse press kit lá na Beauty Fair, na verdade, ela deu pra todo mundo que visitou o estande deles lá, né? E aí, abrindo aqui assim, nós temos os produtos, que eu já vou mostrar, e nós temos também esse recadinho, olha só que graça, gente! Eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito. Olá, Ruby Lovers! Sabemos que essa caixa é um dos itens mais esperados por vocês. Pensando nisso, separamos as melhores novidades de skincare pra cuidar da sua pele, para criar seu próprio ritual de beleza e desfrutar do seu bem-estar. Para os momentos de beleza e autoestima, preparando os itens de maquiagens incríveis para compor looks diferentes de acordo com o seu mood. Para você se divertir do seu jeito. Compartilhe o seu ritual de beleza com a gente. Qual o seu mood? Ai, gente, eu amei essa caixinha! E abrindo aqui por dentro, nós temos os produtinhos que eles deram, gente, olha só! Então eu recebi, gente, deixa eu tirar isso aqui. Eu recebi a nova esponjinha deles, ó, da linha Fios Mood, uma água micelar, olha só, gente, da linha Ruby Skin, água micelar novinha, folha. Um sachezinho da linha On Off, de sabonete cremoso facial. E aqui tá falando, limpeza equilibrada, contém ácido hialurônico, estratos de frutos e panthenol. Aí, além disso, vem um sérum anti-acne, olha só! E lembrando que esses produtos já estão à venda, tá, gente? Eu vi lá na Fashion Makeup, eu te vi lá ontem, um sérum anti-acne, que contém ácido salicínico 2%, camomila, melaleuca e aloe vera. E além disso, nós temos o hidratante uniformizador facial, que reduz a aparência de linhas finas e rugas. Contém ácido hialurônico, manteiga de oliva e niacinamida. Será que dá pra usar antes da make? Porque senão eu já uso aqui com vocês. Será que eu testo, gente, antes da make? Eu não sei, eu tô com medo, gente. Vai que não é, né? Vai que fica oleoso, sei lá, a base madeira, meu Deus. Ai, eu vou usar não, gente. Eu vou testar aqui na minha rotina de skincare, que eu ainda não tenho, mas eu vou fazer. E aí eu dou o feedback pra vocês lá no Instagram. E além disso, veio também um pó compacto da linha Fills Mood. E aqui tá falando que é um pó compacto, cobertura e acabamento leve. Lembrando que todos esses produtinhos aqui, eles são produtos não testados em animais, veganos, dermatologicamente testados e com embalagem reciclável, gente. Crush Free e Vegan, tá? Muito bom. E eu tirei aquele pó no começo, gente, porque esse pó aqui eu ganhei naquela... Ai, como é que se diz? A canaleta? O nome? Eu não sei, gente. Um negócio assim que tinha lá no Instagram deles, você jogava assim uma bolinha, aí caía num dos negócios. Ou você ganhava um produto de skincare, ou você ganhava uma maquiagem. Eu joguei justamente pra ganhar maquiagem e eu ganhei esse pó aqui, tá vendo? Num pão mais escuro. Então eu ganhei o pó na cor MC50 e na cor E160. Eu acho que nenhum dos dois vai dar certo na minha pele, tá? Mas a gente vai abrir e vamos testar pra ver. Então antes da gente testar esses produtinhos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá amiga? Pra você não perder nenhum vídeo, que tem vários testando aqui, meio que 25, enfim, muita coisa legal. Me segue lá no Instagram, que eu também tô fazendo vários tutorialzinhos rápidos por lá e tá muito bom. Então, bora. Vou começar então, gente, com a água micelar. E aqui tá falando, limpeza completa, tem ácido hialurônico, algas marinhas e aloe vera. Ah, é da linha Ruby Skin Basics, gente. Olha só, tá aqui do lado, tá vendo? Tá abrindo aqui assim e deixa eu ver o cheirinho. Tem um cheirinho que lembra shampoo, mas é tipo bem suave. E aí eu vou colocar aqui no algodão. Coloquei uma quantidade aqui bem generosa, vou até colocar um pouco mais. E vamos limpar a minha pele. É, o cheirinho fica um pouco mais forte depois que você aplica na pele, tá? Mas não é um cheiro ruim. É um cheiro que lembra realmente algas marinhas, que eles falam que tem aqui, de fato. Olha só, gente, misericórdia. Olha como é que tá na minha pele, meu Deus do céu. Limpa bem, viu, gente? Foi esperar secar, tá bom? E aí nós limpamos, então agora nós temos que vir tonificando. Eu não tenho nenhum tônico da Ruby Rose, então eu vou usar esse aqui que eu sempre uso mesmo, que é o da Payô. De hidratação, eu vou usar esse aqui, sangue de dragão da City Girls. Esperei absorver e agora eu vou vir com o Magic Fix também da Ruby. E aí, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês que além daquela caixinha ali, eu recebi também essa caixinha aqui maravilhosa. Olha, gente, com os perfumes deles, gente, lançamento também. Olha só que prescrite lindo, gente. Eu tô apaixonada. Eu já testei dois até agora. Olha só, eu testei esse e esse aqui. Não vou falar nada sobre, porque eu vou gravar um Reels lá pro meu Instagram, tá? Então já me segue pra você ver a resenha desses perfumes, ver o que eu achei de cada um deles, tá bom? E é isso, gente. O Magic Fix já absorveu. E vamos pra base e vamos testar também a esponjinha, gente. A esponjinha, como vocês viram, ela vem nessa embalagenzinha. E eu comprei outra na Fashion Makeup, gente. Sim, eu comprei. Por quê? Porque eu sei que isso aqui vai acabar e eu vou querer depois. Ela fica assim, umedecida. Olha a diferença, gente. De uma umedecida e a outra, não. Eu achei que ela cresce bem, tá, gente? É que essa daqui já tá meio quase seca. Ela é super maciazinha. E o nome da esponjinha, ela se chama Angel Blender. Não, Anglo... Angel. Ai, meu Deus. Anglo... Anglo... Blender, né? Uma esponja angular. O que é que eu tô falando? Esponja de precisão para maquiagem em formato atômico, multifuncional, livre de latex. E, gente, olha que delicadeza isso aqui. Olha isso, essas luazinhas na embalagem. Ah, perfeita. Vamos testar, gente. Vou usar a base também da Ruby, da minha Fuse. Eles lançaram base, só que eu não comprei porque eu achei que tava caro. Aí eu vou usar essa daqui mesmo, na cor bem casada, 40. Já testei essa base aqui com vocês no canal, tá, gente? Foi no primeiro testamento da 25 que eu fiz, que eu testei ela. Amei essa esponjinha, gente. Olha como ela deixa. Ela aplica super fácil a base. Espalha super bem. De corretivo, eu vou usar dois. Eu vou primeiro camuflar com esse daqui da Visela, na cor 2. E depois eu vou iluminar com esse daqui da City Girls, na cor 1. E vou usar a parte de baixo pra fazer a aplicação. Vamos ver se dá certo. É, gente. Não gostei muito dessa parte aqui pra fazer a aplicação de corretivo, não. Eu usaria pra fazer a aplicação do pó. Porque do corretivo eu achei meio grande aqui pra essa área de baixo dos olhos. E então, por isso que eu ainda prefiro a antiga. Porque ela pega bem direitinho aqui na parte do corretivo, entendeu, gente? Eu amo aquela esponjinha somente por conta disso. Mas essa daqui é uma esponjinha ótima. Eu só não usaria essa parte pra aplicar corretivo. Eu usaria a parte daqui mesmo, de trás, né? Então, Ruby Rose, pelo amor de Deus, não para de fabricar a outra. Porque a outra é perfeita. Eu amo. E eu quero usar mais ela. Pronto, gente. Agora vamos para o contorno. E eu vou usar o pó compacto da linha Fills. Então, esse aqui é na cor MC50. Ele é um tom mais amarelado. Não sei se vai ficar bom na minha pele, não, gente. Não vai rolar, não. E talvez pra escurecer base, talvez role. Mas pra usar nessa base aqui, acho que não vai dar, não. E esse tom aqui eu vou usar de contorno, né? É um tom mais quente, tá? Ele parece ser mais frio quando a gente fecha. Mais frio e mais escuro, né? Vou pegar aqui, ó. Vem bastante no pincel. Vou fazer meu contorninho aqui. Ô, gente, gostei desse pó pra fazer contorno, viu? Gostei! Achei que eu não posso curtir tanto porque ele ia ficar meio quente demais pro meu gosto. Mas eu gostei. Tá um tom bonito, assim. Tá quente, né? Um tom quente. Mas não tá feio não, gente. Só não curti muito pra fazer o contorno do nariz. Pra fazer contorno do nariz ficar muito quente, acho que fica meio estranho. Ele tem um toque, uma aparência bem aveludada, esse pó, viu? Ai, gente, será que eu uso esse? Deixa eu ver, gente. Tô passar o dedo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha como ele é, gente. Ele é bem amareladinho, viu? Mas será, amigas? Olha... Deixa eu fazer isso por vocês. Eu vou usar ele na cara inteira por vocês. E depois, qualquer coisa, eu vou dar uma corrigida com algum outro pó. Mas eu vou usar ele por vocês, pra gente poder ver se é um produto bom. Vamos de blush. Eu vou usar o do U, da Uni Makeup. Pronto. Aí, de iluminador, eu vou usar esse aqui, da Daddy Daddy. Então, quando eu cessar o pó, vou aplicar com o pincel, que é pra não ficar muito marcado, né, gente? Porque senão, já viu. Na volta, já tá na cor errada. Aí, eu venho aplicando aqui, assim. Ele não é um pó que esfarela, tá, gente? Quer dizer, ele dá uma esfarelada, assim, bem pouquinho, ó. Deu aqui embaixo. Ele vem, ó, uma quantidade. Ok, não vem nem muito, nem pouco. Deu uma leve escurecida na minha pele. Mas, ainda bem que essa base, ela é meio clara pra mim, aí, não fica tão aparente, né? Sobre a aparência na pele. Eu gostei, ele deixa com uma aparência bem aveludada, viu? O toque também é bem aveludadinho. Só que eu acho que a aplicação com a esponjinha ficaria mais seladinho, sabe? Ficaria melhor. Eu achei que a cobertura é leve, né? Promete? É, cobertura e acabamento leve, sim, é leve, tá? Não cobriu aquela coisa, assim, não deixou minha cara amarela da cor do pó. Só deu uma leve escurecida, como eu falei, né? Eu não apliquei abaixo dos olhos, gente, porque eu não quero perder essa luminosidade que eu tô aqui, entendeu? Então eu vou aplicar o nude da Mahave. Aí eu já volto pra gente poder fazer esse olho. Pronto, gente. Apliquei o pó e já fiz minha sobrancelha com o Lumination da Miss Rose. Vou usar a paletinha tropicária da Playboy, que eu já testei aqui com vocês. E bora fazer essa make colorida pro Natal. Vou começar com este tonzinho aqui de laranja, tá, amigas? Aí, ó, tiro o excesso de corretivo aqui da pálpebra. Vou vir aplicando aqui no cantinho externo, ó. Primeiro pigmentando com batidinhas, tá, ó? Aí eu vou vir levando aqui pra dentro. Com batidinhas. Pronto, gente. Pigmentei. Aí eu vou tirar o excesso aqui no papel mesmo, higiênico. Vou espumar só a bordinha com movimentos de vai e vem, ó. Mas não vou levar pra fora esse tom, não, tá, gente? É só pra tirar a marcação mesmo. Movimentos de vai e vem. E não de bolinha, que é pra não subir esse tom, tá, gente? Que não é a intenção aqui. E aqui dentro também, ó. Vou dando batidinhas e puxando pra dentro pra espumar, tá, gente? Pronto, gente. Aí eu vou pegar este tom aqui de laranjinha mais clarinho. Com o pincel um pouquinho maior, tiro o excesso e venho em cima desse primeiro tom, ó. Na borda, tá? Em cima da borda. Já vou vim esfumando. É pra gente criar uma transição aqui. Aí, gente, o que que acontece? A pessoa aqui esqueceu que não tem a pálpebra de dois quilômetros, sabe? Aí subiu com a sombra até dizer chega. Então eu vou pegar um pincel aqui bem fofão e vou esfumar toda essa borda pra tirar a marcação, pra dar uma suavizada nesse daqui. Bem na borda de tudo, tá? Aí eu vou pegar um pouco do pó que a gente usou. Pego, tiro o excesso e venho aqui bem na borda, ó. Só pra ajudar a tirar um pouco da marcação, enfim. Aí eu volto, ó, com o pincel do laranja mais claro, só pra dar uma arrumada aqui. E volto com o pincel do laranja mais escuro, só pra arrumar também. Daí dando acabamento, sabe? Aí eu volto com o pincel maior e vou esfumando mais. Só pra tirar um pouco da marcação que tá muito pra cima, né, da sombra, eu vou pegar um desses tons aqui. Vou pegar esse aqui, ó, com o pincel mais achatadinho e vou passar bem aqui no arquinho da sobrancelha. Aí já vai dar uma iluminada e já vai tirar um pouco da marcação. E é isso, gente. Tá feito o nosso esfumado. E agora nós vamos fazer um cut, gente. Eu vou usar esse corretivo aqui da Daly Daly. Aí eu vou fazer com o meu pincelzinho de sempre, que é o da Seven Colors, que é o SC306. O esquema que eu faço é, aplico, rente aqui aos cílios, elevo até onde eu quero, olho pra cima e vejo onde marcou. E aí eu vou desenhando um pouco mais pra cima da onde marcou, tá? Que é pra poder aparecer. Porque se eu fizer assim, ó, tá vendo? Vai sumir o cut. Aí não vai dar pra ver nada. Então tem que desenhar um pouco mais acima da onde marcou. Aí, gente, o segredo pra cortar é só você apoiar a mão aqui assim, ó. Apoia o braço, né, na verdade, em cima de uma mesa. Fica melhor pra você. E aí você vem cortando de uma vez, sabe? Não precisa ser tão rápido, mas também não precisa ficar demorando. E aí fez o corte, é só vir preenchendo. Aí, gente, é isso, tá? Você fez o corte, aí com muito cuidado tu vai vir com a esponjinha. E vai, ó, tirar a marcação e assentar esse corretivo. O ideal é uma esponjinha menor, mas eu tô preguia de pegar. E aí pronto, gente. Tirei a marcação, venho com o pincel e um pouquinho de sombra, da sombra mais escura, né? Do laranja mais escuro que a gente usou. E vou, ó, aplicando, meio que fazendo uma diagonal aqui, tá vendo? Só pra tirar a marcação do corretivo mesmo. E aí eu vou espumando pra dentro, ó, com batidinhas. E aí, amigas, eu vou pegar o mesmo pincelzinho achatadinho que a gente usou. E vou pegar este tom aqui de amarelo. E vou aplicar aqui no começo, dando pra... Pré-celadinhas, não nem batidinhas. Pré-celadinhas, primeiro de tudo. Com a mão leve, tá, gente? Não precisa pesar a mão, não. Aí agora eu vou dando umas arrastadinhas, só pra dar uma espalhada nesse tom. Não se preocupem se o corte aqui não ficar muito perfeito, tá? Porque a gente vai fazer uma fitinha dourada. Já vai esfumando. Jogando pra cima do laranja. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que ele é mais achatadinho. Com o laranja mais claro, vou fazer uma transição aqui, ó. Entre o amarelo e o laranja, tá? Aí, ó, eu vou aplicando e esfumando pra dentro, tá, ó. Pra dentro do laranja. Aí eu volto com o laranja mais escuro, só pra dar uma reforçada aqui no cantinho externo. Aí eu vou tirar o excesso do amarelo aqui no papel. Vou esfumar aqui o comecinho pra dentro, tá? Tá feito, gente. Olha o que vocês acharam. Pronto, migas. Aí agora nós vamos fazer a fitinha de dourado. Vou pegar aqui a colinha da Dalla, que é a que eu sempre uso pra crater. A gente vai fazer com pigmento, mas eu quero deixar esse pigmento bem realçado. Aí eu coloco aqui, ó, na plaquinha. E com um pincel assim, ó, de delinear, vou pegar um pouco da cola. Tiro o excesso e vou vir só aqui, gente, olha, na borda do cut, tá? Aí o pigmento que eu vou usar vai ser esse aqui da Bult, na cor 8. Vou colocar aqui, ó. Vou coisar ele aqui na minha mão, porque como ele é pozinho, E aí eu vou vir aplicando aqui em cima da colinha. E olha que delicadeza, gente. Eu amei. Então agora vamos pra parte de baixo, gente. Eu vou varrer aqui e vou fazer aquele trucão que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Pega o corretivo. E aplica, ó. Vem com a esponjinha. E esse trucão é pra quê, gente? Pra sombras poderem pigmentar na hora que a gente aplicar aqui na parte de baixo. E aí eu vou aplicar a sombra mais clara, do laranja e o amarelo. Só isso. E aí eu já volto. Aí agora, gente, eu vou puxar um gato. Vou usar o meu delineador da PIC21. Pronto, gente. Terminei o delineado, tá? Tá mal romero, né, gente? Vocês sabem que o meu probleminha é com o delineado gatinho, mas o importante é a intenção. Aí eu já apliquei rímel e já contornei minha boca com esse lápis aqui da RK By Kiss, na cor Pell Nude. E vamos para o batom. Vou testar esse aqui da Vult, na cor 1, né, o batom mate deles. E é um tom que eu comprei lá na Beauty Fair e eu gostei muito, viu? Gente, que tom bonito. Eu amei. O que vocês acharam? Apliquei o batom, só que eu quero realmente mesmo, mesmo, mesmo... É testar esse gloss aqui da Ruby Rose também, ó, o Gloss Shine. Na cor 75, era um tom de rosa mais azulado. Aí eu vou só esperar secar o batom e já vou aplicar, gente. Olha, ele é bem rosinha mesmo, viu? Tem bastante fundo de cor. O batom secou, então vou aplicar o gloss. Tem um cheirinho que lembra um pouco de chocolate, viu? Mas só que mais enjoativo. Já apliquei aqui, e o que eu tenho para dizer? Porque ele é um gloss que eu acho que pinta melhor em cima de algum batom com mais cor, entendeu? Tipo, sei lá, um rosa. Um batom com um pouco mais de cor, entendeu? Por quê? Porque ele meio que, tipo assim, alguns pontos fica mais rosa do que outros, entendeu? Parece que dá meio que uma acumuladinha, tipo, de produto. E aí tem alguns pontos que ficam mais rosa do que outros. E nesse fundo de batom, dá pra ver mais. Mas é um gloss muito lindo, gente. Olha, ele tem uns brilhinhos, sim, mas só dá pra ver de perto. Muito bonito, muito confortável na boca. Não é aquele gloss muito grosso. Vou colar meus cílios. Aí eu já volto pra gente dar um close final. Bom, gente, então foi esse o resultado da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Não, gente, eu amei. Eu amei. Eu nunca tinha feito uma maquiagem assim, né? É, laranja com amarelo. O que vocês acharam, gente, dessa proposta pro Natal? Meio que colorida, meio que amarelo, laranja. Eu achei que ficou bem natalino. O que não tá natalino aqui é meu look, né, gente? Porque eu tô parecendo uma roqueira, né? Mas tudo bem, é sobre. A gente passa o Natal do jeito que a gente quer. Pelo menos eu botei um brinquedo aqui dourado pra poder combinar com a temática natalina, douradinha. Mas fica aí essa proposta, Natalina, pra vocês. Vocês gostaram? Queria agradecer a Ruby Rose por ter me dado esse prescrito e por ter fornecido esses produtos. Pra gente poder ter uma prévia, tipo, uma linha completa, enfim. Muito obrigada, Ruby Rose. Que vocês continuem assim, sempre pensando em quem não é influencer e em quem é, mas ainda não tem o número X de seguidor pra poder ganhar um prescrito, realmente, né? Obrigada, Ruby Rose. Vocês arrasaram muito nos produtos. Arrasaram muito na linha Skincare. Eu vou testar os outros produtinhos aqui que eu recebi como hidratante, o sério, enfim. E aí eu venho dar o feedback pra vocês, tá bom? Lá no meu Instagram. Eu venho dar aqui, não. Vou dar lá no meu Instagram. Então me sigam lá, gente, me sigam, que por lá eu tô bem ativa, tá? E lá também eu gosto dos bastidores aqui do canal, tá? Então corre lá pra me seguir, amiga, que tá mara. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim. Não se esquece. Se inscreve aqui no canal se você for inscrito. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? Que ainda tem make de ano novo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí